Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wii, e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Nejas, junto com a Steve Girl. Tudo bem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desce galera, e são os que mais um episódio muito querido de Os Ninjas, yeah. Isso aí, e eu tô com aquele negócio de de novo, entendeu, e nós viemos aqui pro portal, porque eu vi as coordenadas no vídeo, e a player já tá subindo, e ela já vai entrar, e ela vai morrer. Calma, não vou entrar, não vou esperar. Ok, deixa eu marcar aqui o e-point, com a cor bem bonita, fala uma cor bonita também, player. Não, vou colocar verde. Ah, 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 ah. Portal pra... Ah, ué, por que que você desceu? Não sei. Sai daqui mulher, ó. Lembra do último vídeo que você me prendeu lá naquela espécie de parada? Não lembro de nada. Então, vingança. Ah, o player, mulher, não faz com isso. É a minha vingança. Você tem me prendido lá naquele lugar, aquele buraco negro, buraco escuro. Que buraco negro? Eu vou estar lendo, não lembro não. Ai, 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 entrei. Tô com 10 de lembramento. É sério, eu não dormi noite passada, gente. O negócio tá foda. Tá. Ué, gente, esse porta-baixo que você recupera. Não, vem pra cá, vem pra cá, Ui. Por que pra ir, não pra cá? Porque, não sei. Porque é um caramba, eu vou nesse aqui mesmo. Ai. Meu Bambi caiu. Eu tô com medo de descer lá e não ter volta. Então, eu vou com o Bambi. Ai, não. Calma, calma, calma. Vou pegar meu outro Bambi de volta. Não quero saber, não vou gastar Bambi. Ah, é muito miserável de Bambi. Ó, ó. E como que eu fico montado em cima da Flávia? Não. Até quando? Até a série acabar. Ai, pra quem tá pedindo modpack, eu não vou passar enquanto eu terminar a série. Por quê? Porque eu não quero que ninguém pegue ele e use ele pra fazer vídeo mesmo. Por isso. Player, você tá me seguindo? Estou. Não mais, zoeira. Tô me seguindo ainda. Vamos destruir nesse mundo hoje. Porque, aqui, a fortaleza uma já. Não, mas eu quero matar bicho. Eu não tô nem aí pra nada na vida. Ah, pera. Você não tá na fortaleza, não? Não? Continuei reto. Ixi. Calma, calma. Aí, tô vendo... Cadê os bichos daqui que não aparecem? Eu não sei. Hoje na ca... Eita, a música aqui não sai da minha cabeça. Beleza. Ótimo. Aqui é o bicho aqui, ó. Cadê o bicho? Aqui. Ah! Nossa! É o que explode. Nossa! É o que explode mesmo, Babi! Vai, já morre. Já peguei coisa. Peguei coisa. Cadê? Eu quero pegar essa outra coisa também. Deixa eu ver o que que é. Meu pai, quanta coisa por mim. Nossa! Me manda, deixa eu ver. Ah, é uma planta. Nossa, é uma planta que ilumina. Ela ilumina? Lógico que ilumina aqui. Vamos pegar, vamos pegar isso aqui porque é útil. Lógico que é. Dá pra nós fazer o quê? Nossa, a lua de mel. Não, não. Nossa. Lua de mel é lua com mel, tá? Nossa, certeza que o povo pensou bosta. Até você pensou bosta. Não, não. Tô falando do pessoal, poxa. Não pode pensar isso, né? Ai! Normal. Ó, ó. Aqui as habilidências. Ah, você tem que pisar em cima da flor pra ela fazer. Ai! Outro bicho que explode! Nossa, caiu. Sorte que não foi na perna. Esse bicho que explode é muito chato. Olha, eu consegui uma madeira. Lunit World. Uou! Caraca! Agora dá pra nós resolver o mundo. Pera, você consegue fazer craft? Tintable com ela? Lógico, é madeira. Tenta. Não dá pra fazer nada. Além disso, é emprestável. Além disso é cor diferente, é emprestável. Ó, eu tô ficando brabo. Eu vou... Bate no... Eu vou enfrentar todos os bichos do universo. Olha lá, o fantasminha do mal. Eu vou lá nele. Calma, calma. Eu tô sem rena. Eu quero achar um boss. Eu não tô indo com rena, não. Eu tô indo pulando de planeta em planeta. Ah, você tá pulando planeta em planeta? Olha, o bicho aqui, o bicho aqui. O bicho. Cuidado, ó. Cuidado. Ai, relaxa. Olha lá, dropou mais coisa. Ele dropou? Uhum. E cadê? Dropou? Tá no chão, lá embaixo. Calma, calma. Eu... Tá sangrando. Meu nariz tá sangrando. Pera aí. Quê? É, meu nariz começou a sangrar. Pera aí. Oh, caraca. Por que que sangra bem agora no vídeo? Oxi. Para, tem bicho novo. Pena hora que eu acho um boss. Ah! Ah! Nossa, 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 nossa. Ai, não. Não. Eu tô cuspindo o sangue. Ah, que nojo. É sério? Ai, morre, bicho. Você vai morrer. Sai daí. Eu vou morrer na vida em alta. Tá caindo sangue pra todo lado. Ai, meu Deus. Eu sou rio. Ai. Ai, pronto. Pause, pause, bicho. Tá sangrando meu nariz. Eu vou descer. Meu nariz tá sangrando ainda. Não para, não. É sério isso? É sério? Depois eu vou postar a foto pra vocês no Twitter. Que delícia. Eu necessariamente precisava muito ver seu nariz sangrando. Pronto, gente. Já chegamos aqui no outro portal. Por que que não é descorte? Porque não é vida louca. O negócio é ficar andando aí falando uma merda. Ai, tem um bicho aqui. Nossa. Pronto. Ele dropou um couro preto. Toma pra você ver. Sim, eu já ouvejo. Pera aí. Aí, beleza. Toma, toma, toma. Deixa eu ver. Você lembra aquele cogumelo fortão? Sim, sim. É esse aqui, ó. Vamos matar ele. Pera aí, pera aí. Vou matar. Já vou matar. Ele tá bugado. Mata, aproveita. Aproveita, vai, mata. Ah, tá bugado. Ih, noob. Silver coin. 27. Silver coin. Eu tô com 27 agora. Vou matar tudo, então. Pera aí, que aquele lá bugou. Ele é forte, player. Ele é forte. Sai de mim. Morri. Você morreu? Tô com um coração. Vou correr. Falou. Ele acabou com a minha vida em segundos. Ah, sério? É porque ele comboia eu, tipo, com veneno. Esse bicho é ruim, hein. Cadê você? Aqui. Você conseguiu correr dele? Conseguiu, é. Volta lá pro portal. Vamos entrar. Eu? Ah, não. Ai, Davido. Mata, mata. Cumba, cumba. Ó o combo, ó o combo. Boa, boa. O que você pegou de novo, silver coin? Esse aí, dropa 11. 11? É um jeito bem fácil de conseguir silver coin. Caraca, tamo rico. Vamos ter que matar esses bichos. Matar, então. Chega aqui, ó. Quer ver? Mas só parece que ele só comba eu. Eles têm alguma coisa comigo. Tem uma urca aqui. Nossa, ela dá... Ah, não. Esse bicho não presta. Pera, vamos lá. Ali, ele, ele. Não acerta o elemental Warhol nele. Combar ele. Vem cá. Aí, ó. Quando ele começa a tacar veneno, é uma nhaca isso. Olha aí. Ele tá arrancando muito de mim. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Não, não, não morre, não. Nossa, ele cria... Pera. É uma praga isso. Pera aí, bicho cogumelo. Meu bem que podia ter uma maçã dourada aqui, né? É verdade. Daquelas god mesmo. Mas eu não tenho ouro. Deixa eu ver se tem. Me dá... Me dá tudo o seu silver coin. Eu não quero nem saber. Me dá. Tá, vou. Ai, só... Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho totem. Porque eu peguei lá na outra dimensão. 43, dá pra trocar por golden silver... Coisa. Eu sei. Toma aí, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem aquela moedinha roxa também. Tem. E dá pra trocar com aquele outro villager lá daqui da dimensão. Vamos entrar nesse aqui. Opa. Tô com fome. O quê? Entrei. Ah, achei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Não, não, não. É, isso já é uma coisa ruim, entrar nesse portal modificado. Olha lá, os anjos. Os anjos do demônio. Deixa eu ver quantos eles têm de vida. Eles têm quantos? Não, o problema não é esses de um de vida. É os que eles brotam. Ah, você tá em cima. Eu tô. Droga. Dropou um aqui agora. Cuidado, cuidado, esses bichos achados. Dropou cinco. Pera, tô chegando. Foi cinco. Caraca, você dropou muito, player. Não tem como desviar de todos. Vai, te ajuda aqui. Vai lá, vai. Nossa, esse bicho tá me acertando ainda. Nossa, dropou muito. Ai, dropou mais. Esse bicho não acaba, não acaba. Corre, corre, corre. Droga, 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 droga. Droga. Ah, tô com cegueira. Cuidado de morrer. Cuidado, cuidado. Não bate nesse bichinho do demônio. Tá. Pera, calma, calma. Deixa eu tirar a cegueira. Foi. Cuidado, cuidado. Tem um monte. Não bate, não bate, não bate. Não, se eu não posso bater. Tem outro aqui também. Olha os bichos cogumelos. Esse bicho é chato pra caramba. Vou matar, vou matá-lo. Mas ele tem pouca vida. Não. Não, 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 Ui. Não, 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 não. Meu, que dimensão difícil, sério. Não morre, não morre, Ui. Achei um negócio diferente. O quê? Tô desviando. Tô indo desviando. Ah, não, é uma planta. Achei que era alguma coisa. Tem muito. Pera, tem uma coisa diferente aqui sim. Ah, não. Ai, não. Na minhas costas. Filho da mãe. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai, monta e sai correndo. Ah, não, 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 não. Vai, 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 cavalinho. Montei, montei, montei. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô com o coração. Não bate na árvore. Calma, calma. Tô aqui, tô aqui. Vai, vai. Meu nariz até parou de sangrar, gente. Vamos lá. Cuidadinho, cuidadinho com a carne. Meu, que dimensão difícil, player. Ah, mas tem aquela do portal rosa, que a gente poderia ir também. Não, eu quero enfrentar. Eu quero ver os bichos que eles dropam. Você viu, nós vimos lá já. Ele dropou um negócio aqui pra mim, ó. Quando eu matei aquele anjo, ó. Não, esse aqui não é muito importante. Eu queria um negócio prata que eu vi no chão, que não deu tempo de pegar. Sério? Uhum. Eu vou voltar lá, então. Eu tô com pouca vida, cadê? Massa danada! Você acha que eu devo voltar lá? Sinceramente? Acho. Não. Tô nem. Sabe por quê? Porque se você morrer, vai demorar pra você voltar. É. Então, deixa eu ver aqui, cadê o bicho? É que tem muito bicho junto, meu. É muito chato. Eu vou tentar ver onde que tá. Espera, é que é o Elemental, eu não sei se o Elemental Arrow funciona aqui neles. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê meu arco aqui, beleza? Vamos lá. Cegueira, 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 sai. Dois, um, zero. Tirei a cegueira, beleza. Vamos lá. Funciona. Funciona? Aham. É, mas a gente vai gastar muita flecha. Só que vale a pena, né? Você não morre. Aí, já matei um bicho. Beleza, mas não tem nada de prata no chão aí. Eu tô procurando tudo. Não, os bichos já devem ter voltado. Ah, sai. Esse anjo é muito chato. Ah, que droga de anjo. Ele foi feito pelo, sei lá, pelo... Pelo filho da bruxa de 71. Pelo Hirobrine ele foi feito. Ó, o de 90 de vida ele já morrendo. Ó. Ah, aprendi uma coisa. Ah. Carrega o máximo o seu arco. Ué, como assim? Se você carrega pouco, ele dá menos dano. Ele chega a dar 25 de dano. Eu sei, mas isso é verdade. Você já sabia. Não é todo arco que é assim. É assim. Ah, não. Agora eu tenho que testar. Não é possível. Ah, então, enfim. Eu vou sair. Calma, calma, calma. Me espera. Ai, ó o bichinho aqui do boi-bombar. Boi-bombar. Aqui. Boi-bombar. Sai daqui, boi-bombar. Ah, ui. Você vai e volta. Você vai e volta. Cadê? Pra onde vamos? Por aí. Pra que só ir? Na estrada. Onde nós? Olha, olha, olha. Ui, volta. Ui, volta. Tô chegando. Tô chegando. O quê? Achei um negócio aqui, ó. Ah, aquele negócio insignificante que não presta pra nada. Calma, calma. Eu vou até quebrar. Eu vou até quebrar. Veio um bloco aqui, ó. Rune Shire. Rune Shire. Vai quebrando esses daí. Tem bloco aqui do lado também. Ai, a picareta de gima quebra bem mais rápido. Aqui, ó. Deixa eu te dar aqui. Essa picareta só não... Traparam o negócio pra mim. O quê? O quê? O quê? Não, um bicho. Algum bicho. Não tinha... Ah! É esse negócio que eu vi no chão. Preto. Tenho quase certeza. É isso mesmo que eu tinha visto no chão. Nossa! Caraca! Consegui pegar, consegui pegar hoje. O canhão bruto... Nossa! Eu sabia que tinha dropado alguma coisa. Estamos bonitos, estamos bonitos agora, estamos bonitos. Agora eu vou enfrentar aqui. Nossa, o player é hoje. Hoje tem, hein? Calma, calma. Eu tenho que ver quem ele consome. Hoje tem combate, hein? Ele consome? Lógico, mas ele tem ela, ó. Porque ele enchia. Ah, mas nem é tanto, acho. Tá, mas ele... Em troca, ele te dá em slow. Você não consegue se movimentar tão rápido. Olha. Tô metendo pau lá, dando os bichos. Isso aqui dá dano bastante? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Tá quebrado. Só tira três. Ah, é igual o arco. Ah, não sei. Mas isso aqui é mais top, né? Porque faz uma explosão. Ah, então é pra brincar de igual pra igual? Então vamos brincar, vai. Vai, 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 vai. Não, é pra brincar de igual pra igual, player. Ai, caramba. Foi mal, fui eu. É o coração. Corre, 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 corre. Não, não é eu não. Eu já matei o bicho. Mas você me bateu. Foi sem querer. Não, eu não bati não. Eu dei uma canhão almozada. Calma, calma. Não funciona esse canhão nesses bichos. Funciona, só que tira muito pouco. Não, nem mexeu no que eu taquei. Pera aí, deixa eu testar. Ah lá, não acerta. Não, claro que tira vida. Ah, tira mesmo. É que ele não toma knockback. Vem cá. Olha, achamos um negócio ali, ó. Sim, 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 sim. Vamos entrar entrando lá. Ah, meu Deus, eu tô com pouca vida. Cuidado com esse bicho, cuidado. Calma, 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 eu vou fazer aqui, ó, pra lá. Pera, fazer ponte. Eu não quero mais ir de rena, não, porque o meu bambi tá muito ruim. Cuidado com as costas. Tá, tá, tá. Eu tô... Ai, eu falei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Morri, 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 morri. Meio coração, meio coração, meio coração. Matei, matei, matei aquele bicho. Tem outro, tem outro, tem outro. Calma, calma, calma. Eu tô com pouca coração. Bambi, cadê você? Me salva. Ai, pronto, corri, corri. Calma, vem cá nessa parada aqui que eu tô aqui. Tô aqui já, tô na arma. Nossa, tem muito bicho aqui. Eu vou tacar um negócio aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, player, cuidado. Eles me tiraram muita vida. Eles são fortes? São. Então a gente vai ter que destruir daqui de cima. Calma. Já sei, você atrai eles e eu caio lá e destruo. Arco não presta. O meu arco presta sim, tá? Ah, calma, calma. Não! Nossa, eu caí sem querer. Cuidado, player, cuidado, cuidado, player, cuidado, cuidado. Sobe na rena, sobe na rena. Cadê a rena, cadê a rena? Ela não tá no meu hotbar. Cadê a minha rena? Acabou minha rena. Não acredito que acabou sua rena. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Acabou minha rena, ferrou. Ah, toma, toma. Eu te dou algumas. Você quer algumas? Não, o problema não é a rena. É eu guardar ela de volta. Player, você tem balde d'água? Pelo amor de Deus, eu preciso de balde d'água. Calma, calma, calma. Eu vou ver na minha mochila. Fala que você tem um balde d'água guardado. Ai, droga. Sabe de uma coisa? Acho que não. Ah, para. Ferrou, meu. Como que ela vai descer lá? Assim, ó. Você quer aprender como que vai descer lá? Primeiro a gente tá com... Nossa, e tem 200 de vida cada um. É, ferrou, né? Bom, e só te digo uma certa coisa. I believe I can fly. Não, não, não. Eu te digo outra coisa. O quê? Você ficaria feliz se eu tivesse com um balde d'água na minha mochila e não soubesse? Eu acho que sim, né? Então... Não, não, não vai, não. Eu consegui água. Não, mas o problema não é esse. O problema é que eu tô só atraindo eles. Mas por que você tacou logo aí? Você vai para atacar em cima deles para eles não conseguirem se mexer. Não sei. Pega de volta aí, sua mulher. Calma, 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 calma. Calma, eu sou lerda. Sou muito lerda. Ó, tenta atrair eles para um lugar para mim correr e pegar... Eu vou quebrar um, eu vou quebrar um. Eu tô nele, eu vou quebrar um. Vai, vai, vai. Boa, boa, quebrou. Droga, droga. Eles estão presos. Eles estão concentrados em mim, relaxa. Olha, eles tacaram um negócio ali, ó. Eles cagam um negócio. Eles cagam. O que eles cagaram? Activia. Activia. Eu vou pular para matar todos. Nossa, vieram todos em mim. Não, não, ele tem 200. Ele não toma dano, ele não toma dano. Ah, eles são do bem, eu acho. São do caramba. Eles são do bem? São nada, eles estão me matando. Eles são do bem. Olha, eles não me batem. Não, vai. Deixa eu atacar a terra do E. Não, não. Cadê minha rena, cadê minha rena, vai. Eu já morri, player, eu já morri. Vai, monta, 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 monta. Droga, droga, droga. Vai, Ui. Ainda estou aqui, estou com o meu coração. Ah, beleza. Evita que ela caiu na lua, porque o Ui morreu. Ah, vem cá, Ui. Ah, eu vou aí fazer o quê se os bichos me matam? Vou fazer o seguinte. Eu tenho totem, então a gente vai pegar esses totens e destruir eles. Pode ser? É um caramba. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ficar matando aqueles cogumelos em off para pegar 700 milhões de silver coin e chegar ostentando aqui, entendeu? Verdade. É isso aí. Player. Vem aqui para casa para nós fazer a dança do acasalamento. O quê? Nunca viu? Nem, não quero ver. Não, não, é bonita a dança. Vem cá. Gosto. É massa. Gosto não, tio. Vai, vem cá. Vem cá, eu vou te ensinar como faz a dança do acasalamento. Vai na frente. Não, eu vou atrás. Não, vai na frente. Esqueceu que é o reverso? Não, é legal a dança. Você vai andando assim, ó. E vai apertando. Dança do acasalamento. Pum, 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 pum. É, tá curtindo, né? O quê? Não gostou, não? Não, não, não. Nem eu, achei uma bosta. Vem cá, vamos matar essa caveira. Ah, mesmo fraca demais. Meu Deus. Então, né, o portal, como vocês podem ver, tá 400 milhões de milhões de mil de blocos, né? Mas na próxima coisa, próxima coisa, próximo vídeo, nós vamos chegar com milhões de silver coins, já vamos trocar os negócios, já vamos ficar ricão e ostentar pra nunca desistir. Não desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. E é isso aí! Player, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que esse episódio foi épico, então mete o like, e assim como a dança do acasalamento, você tem que meter o like. Não foi, só foi épico a parte do meu nariz sangrando, não é, matando os bichos lá na segunda de... Não, foi épico sim, porque o sangramento no nariz deixa épico. Certeza. Vocês querem a foto do nariz? Eu quero. Então vai tá aparecendo no vídeo agora. Então é isso, um abraço e tchau!